A lenda viva! A lenda viva! Jovem, tá levantado? Eita! Vambora! Uhul! Vem, vambora! Muita gente! A lenda viva! A lenda viva! Mestre João! Pertinho assim? Deixa aí, bota na frente assim. Ah, tá. Para a gente um pouquinho dessa história aí. Eu gostaria de, nesta noite, ter o prazer de estar reunido com os irmãos, amigos, porque eu sou um pescador, já com meus 90 anos, e comecei a pescar com 11 anos de idade, lá nas Pátria Forma, com 11 anos de idade, o empresário do nome Chiquinho, o nome do Natal, me levou para pescar lá, e eu pesquei durante seis meses, com o senhor Chiquinho, hoje, já com meus 90 anos, ainda tenho disposição para pescar. Eu não posso, porque quebrei o tornozelo, aí já não entendi mais como fazer, mas que vontade tenho de pescar, porque lutei muito para fazer isso, para cuidar da família de meu pai. Não cheguei nem estudar, porque quando comecei a estudar, eu vim de um lugar com o nome José Gonçalo, lá na roça, me trouxeram para aqui com oito anos de idade. Me botaram na escola, já com 10 anos, com 11 anos, eu fui tirado da escola para tomar conta da família de meu pai. Os meus irmãos, sou meu filho de criação, e tive um amigo, o nome Chiquinho, dono do Natal, que me levou para fazer isso, gariar pão para minha família. Então, para mim, isso é uma honra, um prazer, me encontrar junto de vocês, já com essa idade, mas com muita alegria e muita vontade ainda de trabalhar. Eu não sei vocês, mas eu que estou aqui bem pertinho, está quase irresistível permanecer fazendo essa homenagem, gente, porque o cheirinho que está vindo dessa parede está de matar, viu? Então, não vou...